E aí galera, beleza? Tô passando aqui rapidinho só pra dizer pra vocês que foi feito mais cedo o sorteio das camisetas do sexto round desse mês. Foram seis ao todo e se você quiser saber se você é um dos ganhadores, basta clicar na aba comunidade aqui em cima e conferir. Tem um vídeo lá com o sorteio e também os nomes e os links para os canais de todos os Felizardos, beleza? Depois de seis anos de uma relação no mínimo conturbada, chegou ao fim a parceria entre o UFC e a empresa de equipamentos esportivos Fibok. Sim, Steve Miochich e Francis Engano no UFC 260 sábado passado foram os últimos lutadores a ostentarem o logo da marca do octógono do UFC. No próximo Fight Night, que teria Marvin Vettori vs Darren Chill e agora deve acabar tendo Marvin Vettori vs Kevin Holland com a lesão no inglês, Todo mundo já vai vestir aquela serpente com as presas pra fora representando a Venom, marca francesa de fightwear criada em 2006. Em primeiro lugar, o que dizer sobre esses seis anos em que a Ribok, uma empresa pertencente a Adidas, vestiu os lutadores? Acho que a melhor forma de ilustrar é com uma foto do Titanic e não tô me referindo ao filme extremamente bem sucedido, recordista de bilheteria, mas sim ao extremamente mal sucedido barco que afundou no Oceano Atlântico em 1912. Digo isso porque aparentemente o acordo não foi bom pra nenhuma das partes envolvidas. Começando pela própria Ribok, que não teve interesse em momento algum de renovar o contrato. Se a presença no MMA pra eles fosse uma verdadeira mina de ouro, certamente os caras não teriam deixado passar. Havia inclusive um gatilho no contrato que renovaria a parceria por mais dois anos, até março de 2023, mas nem isso rolou. Depois vem o UFC, que nesse período não embolsou nada relevante vindo da parceira. Isso porque dos 70 milhões pagos ao longo dos seis anos, 40 foram diretamente pros lutadores. E o restante foi diluído em custo operacional e material, roupas, aparelhos esportivos, pra todo mundo, quase mil cabeças durante todo esse tempo. Porque o acordo não era 70 milhões mais as roupas e o material que custa, né? O acordo era 70 milhões incluindo tudo. Considerem aí que antes o UFC cobrava uma taxa de cada empresa que subia no octógono através dos atletas. E claro, entrava uma grana por isso. Mas os principais prejudicados, claro, foram os lutadores. Pensem só no seguinte. Quanto todos os lutadores que trabalharam no UFC nos últimos seis anos conseguiriam captar com as suas próprias forças. E aqui tô falando desde a padaria da esquina, que botava um logo bem pequenininho no banner, né? Quando o atleta tava sendo apresentado pelo Bruce Buffer, até a gigante Nike, que chegou a patrocinar John Jones e o próprio Anderson Silva. É óbvio que essa quantia vai dar muito mais de 40 milhões de dólares em seis anos. Então a torta encolheu, ficou menor pros caras. Pra vocês terem uma noção, o UFC pagou nesse período, em média, por card, de 120 a 180 mil dólares pros lutadores vestirem riboque. E você pega caras como Ryan Bader e Brandon Schaub, que nem eram supra-sumos da popularidade, que disseram publicamente que faturavam cerca de seis dígitos, até 100 mil dólares, de patrocínio por luta. Outro exemplo, a Joana Prado, esposa do brasileiro Vitor Belfort, disse que o marido perdeu milhões por causa da mudança de política. É claro que nem todo mundo se deu mal, tinha gente sem patrocínio, fazendo permuta, e uma receita fixa garantida de alguns milhares de dólares veio a calhar. Os grandes nomes ficaram também elas por elas, porque a Riboc assinou contratos individuais pra explorar a imagem do Habib, da Ronda, do McGregor e companhia. Ou até o próprio UFC aumentou certas bolsas pra compensar a perda de receita, né? Ele não quer os caras mais populares e famosos reclamando. Então, nesse caso, a empresa que se lascou. E sabe quem mais se deu mal nessa? Eu, ou qualquer pessoa que trabalha no meio. Porque quando a empresa podia levar o seu nome, a sua marca ao octógono, havia todo um ecossistema fértil no Brasil, muitas marcas no mercado. Isso, claro, representa emprego, patrocínio e crescimento. Se o sexto round naquela época tivesse o tamanho que tem hoje, vocês podem ter certeza que um grande patrocinador estaria aqui comigo, né? Interessado em aparecer pra vocês, o público. E muita gente morreu nessa mudança. Ainda assim, apesar de todas essas evidências, disse aqui no canal ao longo dos últimos anos que tudo poderia acabar sendo dor de crescimento. Que a gente só teria certeza se a mudança foi boa ou ruim no final do contrato. Porque os uniformes poderiam acabar ajudando a profissionalizar a liga, né? Dando mais exposição aos principais patrocinadores e acabando com aquela selvageria de marcas dentro do octógono. E junto com essa nova percepção e crescimento, o UFC de repente se aproximaria dos acordos vigentes com a NBA, NFL, Major League Baseball, entre outras ligas. Se ao final desses seis longos anos, o Dana White fechasse um contrato nem que fosse metade ou um terço do 1.1 bilhão que a NFL tem com a Nike, ou algo próximo dos 125 milhões por ano que a Nike tem com a NBA, a fatia dos lutadores cresceria exponencialmente e o cara seria tirado pra gênio. Acontece que pelos detalhes divulgados pela ESPN da nova parceria entre o UFC e Venom, não foi bem isso que aconteceu. Sim, o momento é o pior possível. Retração econômica, pandemia, todo mundo, incluindo as grandes empresas, em contenção de custos. Ainda assim, o contrato não foi costurado agora, e além da Venom não ter o tamanho global, o peso e a distribuição da Reebok, fundada em 1958, o novo acordo com o UFC é praticamente o mesmo, idêntico ao antigo. Segundo o Lawrence Epstein, vice-presidente de operações do UFC, lutadores receberão um total de 1 milhão de dólares a mais por ano em relação ao que recebiam com a Reebok. Ou seja, a partir de agora, campeões levam 42 mil dólares pra vestir Venom. Antes era 40. Lutadores com mais de 21 lutas na empresa serão pagos 21 mil dólares. Antes era 20. Já estreantes não recebem mais 3 mil e 500 dólares. Agora é 4 mil. E assim como era no contrato com a Reebok, tudo que a Venom injetar no UFC vai pros lutadores em forma de grana ou de material esportivo. Isso tudo dura mais 3 anos. O executivo adotou até um tom meio pesaroso, garantindo que a empresa não teria qualquer lucro com o acordo. Vale notar que como a Venom não produz tênis normal, aquele de corrida, se não me engano só o de cano alto, pra treinar a boxe, a Reebok ainda mantém um pequeno acordo com o UFC pra estar nos pés dos lutadores e lutadoras. Em suma, tirando o design das roupas, que deve ser revelado na semana que vem, seguimos basicamente no mesmo lugar em que já estávamos. A questão parece ser mais se a Venom, que tem uma identidade já, né, voltada pro público da luta, vai conseguir explorar comercialmente o trato de maneira mais hábil do que a Reebok conseguiu. Mas ainda me pergunto, será que o retorno pro modelo antigo ou algum tipo de flexibilização nem foi discutido? Se não, por que isso? Vaidade de não dar um passo atrás, admitir que não deu tanto certo, ou a esperança de que daqui a 3 anos o jogo pode virar? As respostas pra essas perguntas, claro, só com o tempo. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas mudanças, que na verdade nem são bem mudanças, no vestuário que a gente vê dentro do octógono? Preferem esperar as peças chegarem, né, ver como ficou o visual, ou já dá pra torcer o nariz desde agora? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Como o Carrano disse no início do vídeo, já fizemos os sorteios das seis camisas, né, dos seis rounds que estavam valendo em março. Então, se você é membro do canal, corre lá na aba Comunidade pra ver se você foi sorteado pra gente mandar a camisa aí com frete grátis pra sua casa. Beleza? Ontem eu falei sobre uma teoria da conspiração que tá rolando dentro da luta Nate Diaz vs Leon Edwards que vai valer um title shot talvez mais cedo do que tarde. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.